É, o A já tá, né? Bora. É, exatamente. Vamos escrever a placa do homem. Açougue, açougue, açougue é com S ou com dois S? Ah, eu botava logo três S aí pra ninguém pensar que o dono do açougue é pão duro. É, você bem bútuo. Sabe escrever açougue, não? Açougue, A, S, O, U, açougue. Esse, esse, esse sou aqui me invoca. Aí que me dá a dúvida de escrever com S ou com dois S. Ah, deve ser aquela letrinha que tem um rabinho. Que rabinho, rapaz? Onde é que tu viu o rabinho em letra? Peraí, rapaz, como ele quer dizer ccidrílicos. Ah, ccidrílicos. Agora clareou, agora clareou. Ccidrílico nem escreve sapo, né? Sopa. Eu acho que açougue escreve assim. É A, dois S, O, U, J e E. Aí vai ficar. A, S, O, G. Não, é que o E depois do J tem sonho de G. Ah, rapaziada, peraí. Dá licença, caiu aqui com a broxa no chão. O negócio é o seguinte, olha, junta aqui. E aí, Natal? Ficou o baú latraíro? Fica, ficou, doutor. Mas só que agora o senhor vai ter que mudar de ramo. Ficou o baú latraíro? Oisses. É o baú latraíro port Squ worker. O telefone, fare o caça central.